Eu vou mostrar pra você que desde o primeiro dia que você pediu pro teu marido voltar, a tua oração já foi ouvida. Que isso, bispo? Mas ele não voltou ainda. Eu vou te provar. Eu vou te mostrar na Bíblia que desde o primeiro dia que você falou, Deus, restaura o meu casamento. Eu vou mostrar pra você na Bíblia, tua oração já foi ouvida. Tô arrepiado. Seja muito bem-vindo ao Canal do Amor. Eu, bispo Vinícius, debaixo dos dons espirituais, das divinas revelações, eu quero profetizar hoje na sua vida uma mudança de cenário. E, primeira coisa, a sua fé, ela vai ser resgatada. O que o mal quer? Que você veja o problema, somente o problema, e minar, 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 minar. Mas, minar a sua fé de matar o maneiro que você... Quer saber de uma coisa? Isso não é pra mim, não. Não tem mais jeito, não. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem mais solução. Então, o mal, ele é sujo. Ele trabalha com estratégia. E eu vou te mostrar na Bíblia. Desde o primeiro dia que você falou assim, Deus, atenção às viúvas, solteiras. Desde o primeiro dia que você falou assim, Deus, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ser enrolada. Eu quero um homem que me assuma, que me ame, que me respeite. Desde o primeiro dia. A tua oração foi ouvida. E eu vou mostrar pra você na Bíblia. Tem algo grande pra acontecer na tua vida, algo grande. Mas o diabo quer que você veja o que tá acontecendo. Não o que vai acontecer. Mal quer que você foque no problema que tá ali, ó. Talvez tá um pé de guerra. A sua casa virou Ucrânia e Rússia. A tua casa virou Ucrânia e Rússia. Tá uma guerra. É bombardeio pra tudo que é lado. Você tá entendendo? Você tá vendo meus olhos aqui, lacramejados? Sabe por que eu tô aqui emocionado? Porque eu sei que tem vitória chegando pra você. Tem vitória chegando pra você. Você fica aí, ó. Deixando de olhar pra promessa. Igual o Davi. Eu já vou entrar aqui. Falei que eu vou te mostrar na Bíblia. Que a tua oração não vai ser ouvida. Ela já foi ouvida. Meu Deus. Imagina se Davi ficasse olhando pro gigante. Não ia estar registrado na Bíblia o testemunho dele. Não ia estar registrado na Bíblia o milagre que Deus fez na vida dele. Você tá entendendo, meu velhinho? Você tá entendendo? Então, o mal, o ser maligno, quer que você olhe somente... Você já viu? Tem gente... Eu concordo. Mas tem gente que só revela... Ó, tem macumba, tem macumba. Legal. Mas mostra também pra pessoa. Mostra pra ovelha. É o que eu quero fazer aqui com você. Pode ter o problema, pode ter a seta, pode ter a inveja, pode ter o que for. Essa tua vitória tá garantida. Por isso que a gente ensina você a lutar. Você a ter rotina de oração pela tua vida sentimental. Sabe qual é o problema? É você tá aqui hoje. Amanhã, amanhã, tá aqui. Você esteve aqui ontem, tá aqui hoje. Vamos estar aqui orando amanhã. Porque cada dia Deus traz algo. Cada dia Deus traz algo pra abençoar a sua vida sentimental. Eu já quero que você também prepare o seu copinho com água. Luciana, pega pra mim, por favor, o travesseiro. Este aqui já perto de mim. Eu vou mostrar pra você nomes de pessoas que estão colocando o nome no meu travesseiro. Nome e dato de nascimento que estão fazendo o propósito, o voto da quebra de maldição da vida sentimental. Eu quero mostrar. Eu já vou orar. Eu vou orar muito forte hoje. Mas eu vou orar forte, forte, forte. Eu vou orar forte pra que esses levantes saiam da sua vida. Sejam arrancados da sua vida. Vou deixar aqui. Deixa aqui em cima. Obrigado. Aqui, ó. Olha só. Cada dia vai ter mais nomes aqui, ó. Eu dormi com esse travesseiro. Tenho dormido com ele. E toda hora eu coloco a mão aqui de madrugada. Peço pra Deus abençoar a sua vida. Vem comigo. Deixa eu mostrar pra você algo aqui na Bíblia. Vem cá. Vamos lá. Lê esse pedacinho aqui. Daniel. Estou te falando com o Daniel. Daniel. Desde... Desde... Deixa eu pegar a caneta aqui. Melhor. Ó. Daniel. Cadê? Cadê Daniel? Daniel. Porque... Desde... Do quê? Do primeiro dia. Em que aplicaste o quê? O coração. A compreender-me. E a humilhar-te perante o Senhor teu Deus. Foram o quê? Ouvidas... Foram ouvidas as tuas o quê? Palavras. Foram ouvidas as tuas o quê? Cadê? Palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu vou ler de novo. Daniel. Por quê? Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender-me e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, ou seja, orações. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ah, então o príncipe do rei da Pérsia resistiu a Daniel por 21 dias. Então teve uma resistência. Deus falou assim, desde o primeiro dia que você orou, as tuas orações foram ouvidas. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eu vou orar agora para Deus quebrar a sua vida. Toda resistência. Eu vou orar forte. Minha ovelhinha, eu vou orar. Deixa eu te explicar. Eu vou orar forte. E essa resistência, ela vai ser quebrada da sua vida. Essa resistência vai ser o quê? Quebrada. Essa resistência vai ser quebrada da sua vida sentimental. Aquilo que, entre você e aquilo que você já pediu, desde o primeiro dia, Deus enviou a resposta para Daniel. Mas o príncipe do rei da Pérsia resistiu. Por que que resistiu? Porque a bênção estava a caminho. Diz, você não entende por que que, no meio de uma luta, começam a vir os elevantes, começam a vir as brigas. Porque a vitória está perto, meu velhinho. Eu vou orar. Eu vou colocar o óleo ungido na minha mão, como eu tenho feito. Uma gota. Ó. A gota. A gota do milagre. Coloquei aqui na minha mão. Tá vendo? Você olha o ungido? Eu vou orar forte. Olha aqui para as minhas mãos. Porque se ter um mal na sua vida, esse mal vai ser arrancado agora. E você que diz assim, meu bispo, eu estou aqui pela primeira vez. Você me adota? Não, não vou te adotar não. Já te adotei. Porque Deus não erra endereço. Por isso que você está aqui. Eu quero que você venha aqui embaixo, na palavra inscrever-se. Clica ali, você já se inscreva. Do lado, do lado, do lado tem um sininho. Aperta o sininho, vai abrir uma aba, você aperta todas. Toda oração que eu colocar aqui, o YouTube vai entregar para você. Amém? Se inscreveu? Pronto. Vamos orar. Olha aqui para minha mão, porque se ter um mal na sua vida, vai sair. Tem pessoas me mandando vídeo, vomitando, colocando para fora os bofes. Trabalhos antigos. Problemas antigos estão sendo arrancados. E essa maldição vai ser quebrada da sua vida hoje. Olha aqui para minha mão. Essa mão ungida aqui. Ó meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, debaixo dos dons espirituais e das divinas revelações, eu ordeno que esse mal, esse levante do inimigo, essa maldição que foi mandada, seja quebrada. Meu Deus, passa o teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés e que toda bruxaria, toda obra maligna, todo mal que estão se levantando contra essa ovelhinha para tirar o marido de casa, para virar a cabeça dela. Tem pessoas me assistindo agora, que estão sentindo cheiro de vela, cheiro de rosa. Sumiu uma peça de roupa do varal. Meu Deus, alguém entrou na casa dele desde esse dia. O relacionamento virou de ponta cabeça. Essa pessoa não é feliz no amor, não tem sorte com ninguém. Tudo está dando errado na vida amorosa dela. Que esse mal seja quebrado, seja expulso, seja arrancado. Agora, não são na autoridade que está sobre a minha vida, como o profeta do amor. Como o homem de Deus, como alguém que o Senhor colocou na vida dessa ovelha. Eu ordeno que esse mal seja repreendido, queimado, expulso. Sai do marido dela, sai do namorado, sai do noivado, sai desse namoro. Sai da vida dessa moça, dessa ovelhinha, dessa solteira, dessa viúva. Que só parece homem casado, só parece homem comprometido. Só aparece mala sem alça. Pessoas que mentem. Essa pessoa já sofreu uma mentira. Ele disse que não tinha ninguém. Ou ele disse que a mulher queria se separar dele. A mulher estava maluca. A mulher estava com um problema. E já não... Contou uma história de que ela já não buscava mais ele. E ele já estava se separando dela. E depois ela descobriu. Depois de anos com ele descobriu. A máscara caiu. Descobriu que é mentira. Sai da vida dela. Sai da vida sentimental. Sai dessa moça. Sai agora o ser maligno que está escondido aí. Meu pai, essa pessoa está sentindo um aperto no peito. Uma ânsia de vômito. Se você sentir, pode vomitar. Pode colocar para fora esse mal. Eu ordeno que todo levante do inimigo. Toda obra maligna. Em nome de Jesus. Sim. E não volte nunca mais. Respira fundo. Antes de eu consagrar o copo com água. Eu quero que você beba essa água com muita fé. Que Deus vai tratar do seu interior. Deixa eu orar aqui pelos nomes. Aqui são as pessoas. Que estão fazendo o voto da campanha. Da quebra da maldição. Estão fazendo uma semeadura no valor da sua idade. Só se você sentir no coração. Se você não sentir. Eu tenho falado isso todo dia. Não faça. Mas se você sentiu de Deus. Faça porque vai ter testemunho. Faça porque vai ter milagre. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo esses nomes que estão aqui. No meu travesseiro. E profetizo, meu Deus. Uma restauração. Uma transformação. Uma benção especial na vida amorosa. Na vida sentimental. De cada uma dessas ovelhas que aqui estão, meu Deus. Que o Senhor venha derramar uma benção especial na vida delas. Assim como o Senhor tenha abençoado a minha família. Abençoa a família dessa ovelhinha. De todas as pessoas cujos nomes estão aqui. Abençoa também o travesseiro, meu Deus. Meu Pai, esses espaços aqui são os nomes que ainda vão ser colocados. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha fazer uma obra grande na vida dessa ovelha. Por favor, ovelhinha. Pega, por favor, o seu copinho com água. Quando você beber dessa água, vai ter restauração. Vai ter transformação. Ore com o teu bispo, o Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. Para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Beba o primeiro gole em nome do Filho. Segundo. E agora beba o terceiro em nome do Espírito Santo. Respira fundo. Desde o primeiro dia. Mostrei para você na Bíblia. Desde o primeiro dia. A tua oração foi o que? Foi ouvida. Deus ouviu a sua oração. Mas o príncipe do rei da Pérsia tentou. E vem tentando te resistir. Para você achar que Deus não está te ouvindo. Para que Deus se esqueceu. De que não está adiantando. Mas na verdade a tua bênção já está a caminho. A tua oração já foi ouvida. Repita. A minha oração já foi ouvida. Inclusive. Por isso que a gente faz o voto. Faz propósito. Temos a nossa rotina de oração. Para você agir a sua fé. Para você perseverar. Porque essa resistência é a perseverança do mal. E quando você persevera. Você alcança a vitória. Diga a glória a Deus. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo. O teu nome e do lado. A minha oração já foi ouvida. Repita. Escreve aqui embaixo nos comentários. O teu nome e do lado. A minha oração já foi ouvida. Amém? Compartilhe essa oração para sete pessoas. Posso fazer um pedido? Coloque essa oração nos seus tatos. Alguém vai clicar lá nos seus tatos. E vai se identificar aqui com essa oração. E vai receber uma benção. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar essa benção na sua vida. Porque você também vai estar semeando. Diga a glória a Deus. Respira fundo. Diga. A minha oração já foi ouvida. Deus abençoe a sua vida. Eu, bispo Vinícius, serei profeta na tua vida sentimental. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.